Música Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, olá você que nos acompanha também pelas redes sociais tanto no Facebook, quanto no Youtube, quanto no nosso Instagram todos eles, TV Cidade Taubaté, assim de você achar e nos acompanhar tanto nas nossas transmissões quanto nos bastidores aqui da nossa TV Cidade Hoje é segunda-feira, dia 8 de outubro de 2018, estamos ao vivo aqui pelo nosso canal 3 da NET para bater um papo com vocês, com os telespectadores, com os nossos internautas aqui no nosso programa da 6 Para a gente lembrar, ontem nós estivemos fazendo uma programação especial durante todo o dia e a nossa equipe aqui quer agradecer a você que nos acompanhou pela TV Cidade ficou ligadinha durante o dia todo, acompanhando as nossas reportagens de rua com o Luiz Cláudio Daniel, com o Jonathan Willian, o Guilherme Valentim, a Lília Margarete a Claudinha lá no apoio técnico na edição, e com o nosso pessoal aqui também no estúdio o nosso diretor do Jefinho, o Valtinho, e aqui na bancada os apresentadores se revezando Gil de Oliveira, e eu vim na sequência, depois o Francisco Ering, com a equipe, e o Pedro Luiz Belis, que junto com o Guilherme também o filho, que daqui a pouquinho também vai estar ao vivo aqui no programa dele às 19h30, então a gente procurou fazer para você esse trabalho de cidadania, mostrando o dia das eleições aqui na nossa cidade muito bacana mais uma vez, parabéns a todos aqui da TV Cidade que contribuíram para a gente poder colocar no ar esse trabalho de cidadania que desenvolvemos desde o início da TV Cidade sempre acompanhando os fatos e acontecimentos aqui da nossa região bom gente, falando em fatos e acontecimentos, eu estou recebendo aqui para a gente registrar e convidar vocês amanhã a Câmara Municipal vai estar homenageando dia 1, dia 9, terça-feira às 19h vai estar homenageando aqui a doutora Ana Cristina Claro Neves doutor José Alberto Raten Benetton e os médicos doutor Camilo Sobia Júnior doutor Roberto Sebastião Cardoso Alves pela solidariedade do dia do cirurgião dentista e dia do médico então, em nome do legislativo, o vereador Ligão fará uso da palavra e no dia 16, na outra terça-feira a homenagem é para os professores dentro do dia do professor e vai ser também feita a entrega do diploma educador talbatiano do ano e serão homenageados aí os professores Benedito Gilmar, da rede particular de ensino Enilda da Silva, da rede estadual a Liliane Helena, da rede municipal e a professora Roseli Albino diretora do departamento de pedagogia então, são os nossos mestres também aqui em Taubaté que serão homenageados e nós aqui homenageamos a todos os professores que se dispõem a enfrentar a sala de aula e a encarar os desafios da profissão e a trabalhar na formação especialmente das nossas crianças e adolescentes então, é uma oportunidade de a gente prestigiar também hoje, dia 8 de outubro é uma data importante e significativa no nosso país porque hoje é o dia do nordestino é o dia marcado, criado em 2009 para a gente celebrar esse povo tão querido que compõe aí a segunda maior região populacional do nosso Brasil a primeira é o sudeste e a segunda é o nordeste com os seus nove estados mas cada um tem uma particularidade cada um tem um jeito e agora a gente vai conversar com ele que é, como eu falei em primeiro lugar eu sou nordestino do Piauí, gente de Teresina capital mais quente do Nordeste ele é diretor de teatro é ator é analista social e o Luiz Cudado Daniel disse que ele é influenciador digital também agora porque ele está usando aí as redes sociais para poder conversar também com as pessoas e também é técnico de segurança do trabalho já veio que conversar com a gente sobre isso mas não é esse momento que vamos conversar agora vamos conversar sobre a essência do povo nordestino Manoel Messias boa noite boa noite André boa noite a todos aí que assistem a TV Cidade estamos mais uma vez aqui com prazer com muita alegria que a gente sempre vem aqui a TV Cidade porque eu particularmente sou muito fã do trabalho que a TV Cidade faz acho que é de uma importância muito relevante pra Tau até ir pra região do Bado do Paraíba então é uma satisfação sempre quando a gente pode estar aqui com vocês Bom Messias você falou que está vindo com prazer mas não é com prazer que nós começamos o nosso programa hoje visto que pós o resultado das eleições mais uma vez o povo nordestino vem sendo atacado especialmente nas redes sociais e até com vias de fato infelizmente na madrugada dessa segunda-feira tivemos relato lá por questões políticas partidárias um grande mestre da cultura popular um mestre de capoeira o mestre Moa do Catendê lá na Bahia foi assassinado com 12 facadas simplesmente porque ele falou da opção política dele e o povo nordestino por conta dos resultados das eleições de ontem vem sendo atacado assim como aconteceu em 2014 o que se deve a isso meu nome é Cês? Exatamente André isso é um fato triste é um fato assim a gente até falava um pouco antes aqui de iniciar o programa é um fato que nos preocupa porque mostra a intolerância a intolerância ela está imperando infelizmente a gente pôde ver ontem logo após o resultado das eleições a gente começou a ver uma churrada de manifestações contra o povo nordestino em função do resultado das eleições de uma opção político partidária que eu acho que a gente chegou num momento onde a gente precisa realmente colocar um fim em tudo isso porque é inadmissível para quem vive numa democracia como a gente vive no país a gente vê situações como essa onde as pessoas são hostilizadas são maltratadas simplesmente por exporem a sua opinião ou a sua opção então realmente esse fato é um fato que nos deixa muito tristes e logo hoje onde a gente comemora o dia do nordestino a gente tem um fato como esse que vem infelizmente a manchar essa festa bonita da democracia que a gente viveu no dia de ontem inclusive para você que está pensando aí do outro lado que de repente tem uma opção política diferente aí do que o povo nordestino escolheu para deixar bem claro para você que a data de hoje o convite foi feito desde a semana passada antes de saber do resultado das eleições porque nós consideramos muito nossos irmãos nordestinos temos muitos amigos nordestinos e aqui o Messias está muito bem representado entre eles inclusive vou mandar um abraço aqui para Romana Naruna lá de Portugal que está morando em Portugal e também é de Teresina no Piauí que nós tivemos o orgulho e o privilégio de fazer cinema com ela lá no Rio de Janeiro tem um filme até juntos que atuamos juntos aí nas redes sociais então a gente tem muito carinho em 2014 eu, Luiz Carlos Daniel nossa equipe aqui da TV Cidade tivemos inclusive lá no Rio Grande do Norte conhecemos esse povo maravilhoso de perto o povo Potiguar do Rio Grande do Norte e também todo o povo nordestino que estava no evento chamado Teia da Diversidade e aí não só do Nordeste nós tivemos gente do Norte do Sul todo mundo ali conversando se congraçando procurando saber trabalhar a cultura da melhor forma Messias a situação igual a gente está vendo hoje que a gente viu a partir do resultado não reflete o que é a essência do povo nordestino e reflete às vezes muito o desconhecimento desse povo vamos começar assim se a gente fosse colocar em tópicos questão socioeconômica por exemplo nove estados que nós temos na região nordeste cada um tem a sua particularidade e seu potencial exatamente André a região nordeste ela é muito diversa em todos os aspectos aspectos sociais culturais é uma região assim muito rica e coincidentemente para quem conhece a região nordeste sabe que o povo nordestino tem uma particularidade que é um povo muito feliz muito alegre é um povo que recebe de uma forma muito carinhosa por exemplo todas as pessoas que vão para o nordeste elas são muito bem recebidas porque o povo nordestino tem a acolhida como uma das suas características principais e é um povo que recebe respeita muito bem a diversidade é um povo que tem um coração muito aberto é um povo que se sente muito feliz em estar junto a outras pessoas onde a gente vê que a diferença essas diferenças não fazem a diferença as pessoas elas sabem respeitar e geralmente quem vai no nordeste sente isso na pele como é bem recebido como é acolhido e o que o nordestino espera que em todos os lugares que ele chega ele também possa ser bem recebido da forma como eles recebem todos lá no nordeste quem está aqui embaixo na região sul como o pessoal lá de cima fala vocês do sul quando pensa em nordestino pensa na simplicidade mas também pensa em uma imagem de sofrimento exatamente o que tem além dessas imagens que nós recebemos aqui ou vemos nos livros ou vemos através da imprensa é exatamente geralmente André isso são informações que são divulgadas como você colocou agora há pouco às vezes salta um pouco de informação então nós temos por exemplo vamos falar de educação como você está falando de separar com o top o nordeste hoje ele tem um potencial muito grande na educação nós temos muitas escolas do nordeste premiadas internacionalmente por exemplo em olimpíadas internacionais de matemática de física de ciência então é um povo que tem investido muito em educação em cultura e essas informações infelizmente elas não são bem divulgadas e aí por isso que a gente tem hoje esse estereótipo quando fala-se nordestino pensa-se em pobreza em sofrimento em simplicidade em penúria aquele imigrante que vem da região nordeste para o sul em busca de algo melhor mas o nordestino é muito mais que isso o nordeste é muito mais que isso então realmente como você bem colocou falta um pouco de informação nesse sentido de entender o nordestino como um todo de entender os outros aspectos não só esses que de repente são mostrados bom dentro desses aspectos que você está citando a data do dia 8 de outubro foi criada em 2009 como eu destaquei por que Messias? Exatamente existem dois aspectos essa data do dia do nordestino 8 de outubro ela no nordeste já é consagrada já é uma data já consagrada há muito tempo em homenagem na verdade ao patativo da Saré como foi instituída aqui em São Paulo no dia 8 de outubro de 2009 mas no nordeste também comemora isso também a diversidade cultural nordestina através dos seus poetas através dos seus expoentes da poesia da cultura então aqui em São Paulo ela foi instituída como homenagem ao centenário de patativo da Saré que nasceu em 1909 patativo da Saré é um dos maiores expoentes que a gente tem no nordeste então aqui em São Paulo ela foi criada para homenagear esse centenário e automaticamente ficar com uma homenagem a todos os nordestinos tendo em vista que no estado de São Paulo nós temos a maior concentração de nordestinos fora do nordeste é claro então veio homenagear tudo isso além disso temos aí o Catulo da Paixão Cearense também né que é homenageado nessa data exatamente Catulo da Paixão Cearense na verdade essa data de nordestino ela começou no nordeste como eu ia completar em função dele Catulo da Paixão Cearense então como ele nasceu em 8 de outubro de 1883 após a sua morte foi comemorado esse dia como o dia do nordestino em função da importância que ele teve dentro da cultura do nordeste e aí essa data foi praticamente exportada para São Paulo São Paulo que queria já fazer homenagem a esse povo nordestino aproveitou essa mesma data e institucionalizou então o dia do nordestino em São Paulo bom você destacou para a gente dois nomes tanto Patativa quanto Catulo que são exemplos da literatura nordestina da poesia nordestina dessa força que o nordestino tem da oralidade do falar e parece que trouxe algo para a gente poder representar muito bem esses dois personagens essas duas celebridades nordestinas assim a literatura do nordeste é uma literatura muito rica basta a gente analisar os grandes coeses que a gente tem não só na literatura como na música e a gente lembra de vários durante o programa a gente vai falar de alguns aqui mas para começar já que a gente fala de Patativo da Saré a gente traz algumas coisas deles aqui para as pessoas começarem a conhecer para quem não conhece ainda conhecer um pouco da cultura então vamos lá tem alguns versinhos aqui de Patativo da Saré só para a gente começar assim fazendo uma homenagem nesse dia tão especial a gente comemora o dia tão nordestino aqui especificamente no estado de São Paulo é uma homenagem ao nordeste então tem aqui um pouco de poesia nordestina um refrãozinho aqui de Patativo da Saré sertão alguém de cantor e sempre tenho cantado e ainda cantando tô porque meu torrão amado muito te prezo te quero e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar a tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar é um versinho aqui de Patativo da Saré Mercês, por que sendo uma região tão rica também de paisagens como a gente tá vendo aí praias regiões de Cerrado também no nordeste porque o sertão é tão forte porque ele se consagrou na literatura aí também na filmografia brasileira exatamente eu acho que é justamente André pela riqueza cultural o nordeste pra quem não conhece ainda eu acho que todo brasileiro deve conhecer a região nordeste porque é uma região onde a cultura é muito latente a cultura é muito forte então a gente pega aí a gente analisa por exemplo Ariano Suassuna um monstro da literatura que foi filmado teve a sua obra espalhada não só no Brasil mas no mundo inteiro e foi um artista que nunca saiu do nordeste fez questão inclusive de nunca sair do nordeste justamente porque ele sabia que era lá onde ele ia extrair onde ele podia ter as suas raízes ele sabia que se ele saísse de lá ele perderia as suas referências em função da riqueza que aquela região tem culturalmente falando pela simplicidade e pelo poder que o povo tem de transformar tudo em arte então se a gente analisar toda a obra nordestina os grandes poetas os grandes artistas cantores nordestinos eles se consagraram transformando aquele sofrimento em alegria em algo bom em felicidade um dos grandes exemplos que a gente tem aí na música por exemplo Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga conseguiu mostrar o nordeste para todo o país para todo mundo através de suas músicas na verdade cantando o nordeste cantando as suas dificuldades as suas mazelas mas com alegria transformando tudo aquilo em esperança eu acho que se tem uma palavra que representa muito bem o nordeste o nordestino essa palavra é esperança e o Luiz Gonzaga ele falava muito dessas coisas de sonho de transformação da realidade mas de forma simples também tem essa característica o nordestino quando a gente tem aqui a imagem do homem nordestino do ser nordestino de simplicidade exatamente a simplicidade é algo que representa muito bem o nordestino porque o nordestino ele não tem aquela ideologia que é mais pungente aqui na região sul como a gente fala lá no sul de grandes conquistas porque ele se contenta com as coisas simples da vida então o povo nordestino o povo sertanejo raiz como a gente conhece basicamente o que eles querem simplesmente é ter terra para plantar onde ele possa ter como se alimentar ter uma casa para morar e aquilo para ele é felicidade aquilo para ele é tudo então ele se contenta com o pouco desde que ele esteja na sua terra no seu local junto do seu povo então esse êxodo que nós tivemos nordestino os nordestinos vindo para São Paulo foi um acontecimento que não foi uma coisa procurada pelos nordestinos foi uma consequência social econômica do país é que obrigou então o nordestino se ele tivesse que escolher ele não sairia do nordeste ele ficaria lá porque lá ele é verdadeiramente feliz lá ele se sente realmente em casa então esse êxodo que a gente vai falar um pouco mais à frente ele nada mais é do que uma consequência social social e política do país uma das questões do êxodo vamos aproveitar já esse gancho que você está dando é a questão aí da seca da falta de condições estruturais que não é de hoje né Messias daí é um processo que vem desde o descobrimento do Brasil isso muito antigo muito antigo o nordeste ele sempre sofreu muito com a seca uma região que sempre teve esse problema aqui mais recente a gente remonta aí dos anos 40 1940 1950 quando porventura começou o grande o grande boom industrial aqui em São Paulo na região sudeste por assim dizer né a grande evolução industrial calhou de si a mesma época onde houve as maiores secas no nordeste aquelas secas históricas que duraram anos e anos onde as pessoas não tinham muita alternativa e aí em São Paulo Rio de Janeiro abrindo todo esse aspecto industrial abrindo vagas de emprego particularmente foi um convite para o nordestino sair de lá e vir para cá então isso foi uma combinação mas o nordeste brasileiro como você bem colocou desde a época do descobrimento o nordeste foi uma região no Brasil foi um pouco esquecida por toda a questão política social todos os grandes investimentos que nós tivemos desde o descobrimento foram feitos realmente na região sudeste sul e essa região lá para cima do nordeste foi ficando um pouco esquecida então isso é um fato histórico então para a gente analisar a questão social do nordeste hoje é preciso entender um pouco da história saber como que foi concebido como que aconteceu aí a gente consegue entender o contexto de porque nós estamos nessas condições hoje Bom nesse aspecto ainda político e aspecto histórico quais são as potencialidades econômicas sociais do nordeste industriais são as mesmas que nós encontramos aqui na região sudeste na região sul não nós temos algumas particularidades uma das grandes potencialidades que o nordeste tem hoje que sempre historicamente até hoje a gente não entende o porquê que é muito pouco explorada é a questão energética a questão energética no nordeste é uma questão muito forte por exemplo a energia eólica o nordeste tem um potencial eólico muito grande e que é muito pouco explorado no brasil então nós estamos aí por coincidência vivendo uma crise de abastecimento de energia e nós temos um potencial eólico no nordeste que é muito pouco explorado então a gente poderia de repente a solução inclusive para a questão econômica do nordeste estaria nesse investimento que os governos fizessem uma programação de fazer um investimento no nordeste para a geração de energia eólica e automaticamente gerar emprego gerar renda melhorar as condições sociais e tudo mais então esse é um dos fatores que são um pouco explorados no nordeste e que a gente ainda não entende o porquê a gente espera e que como eu falei para vocês a esperança é sempre uma palavra que sempre está presente na vida do nordestino de que de alguma forma o governo possa olhar para esse potencial do nordeste e ajudar a resolver esse problema do nordeste essa questão social e automaticamente um problema do Brasil que é a questão por exemplo da falta de energia da dificuldade que a gente tem de suprir bom nesse aspecto da energia eólica o Rio Grande do Norte é exemplo sim o Rio Grande do Norte é um dos estados que começou mas ainda há muito a ser explorado há muito a ser explorado ainda na verdade eles começaram a fazer um trabalho no sentido de fazer alguns experimentos deu certo mas pelo que a gente vê a dificuldade está sendo justamente em colocar esse trabalho em funcionamento levar investimentos para que esse trabalho possa continuar bom você também destacou que Teresina é a capital mais quente aqui nos bastidores eu falei sobre isso e outra possibilidade é a energia solar de exploração porque o nordeste também tem sol praticamente o ano inteiro exatamente o nordeste é conhecido como você falou Teresina hoje é considerado historicamente a capital mais quente que nós temos no Brasil e coincidentemente é a capital também mais verde considerada a capital mais verde do país mas o potencial de energia solar no nordeste em toda a região do nordeste é muito grande e também muito pouco explorado também então a gente espera que realmente os próximos governos possam olhar com um pouco mais de carinho com um pouco mais de tesão para essa região e possam fazer esse investimento que vai resolver o problema de todo o país como a gente estava dizendo a gente está falando de indústria no caso aí essa indústria que a gente vê que a gente consegue enxergar mas o nordeste tem outra indústria que é muito forte e que ainda não é encarado como indústria que é a questão do turismo do turismo exatamente todo mundo pensa só na praia mas conta para a gente que tem mais que você já andou pelo nordeste inteiro já fez aí inclusive tour estudando sobre o povo nordestino já já o turismo no nordeste ele é explorar de uma forma superficial como você bem falou quando fala assim em turismo para o nordeste particularmente pensam-se nas praias da região litorânea do estado mas nós temos um potencial muito grande por exemplo no interior é culturalmente falando então nós temos praticamente no interior do nordeste nós temos por exemplo povoados onde existem cidades que são que convivem em formato de vilas onde tem uma riqueza cultural muito grande então o turismo cultural no nordeste ainda é pouco conhecido em função de não ser explorado da forma devida então nós vemos isso através como agora a pouco está falando do Ariano Suassuna Ariano Suassuna particularmente ele montou toda a sua obra fazendo viagens pelo interior do nordeste conhecendo a cultura do povo tudo que é feito no interior que nem às vezes nem o pessoal da capital nordestina conhecem e que esses grandes pesquisadores eles vão atrás então esse turismo poderia ser melhor explorado e por um lado as pessoas ficariam encantadas com a riqueza cultural que a gente tem naquelas regiões e a gente movimentaria a economia trazendo subsistência para aquelas regiões menos favorecidas Outra riqueza que o nordeste também tem e que a gente fica aqui fascinado principalmente quando se depara com algum prato à frente é a culinária né? Conta pra gente o que você está acostumado a fazer para os amigos que vem lá do nordeste que os amigos acabam ao invés de ficar um dia na sua casa fica uma semana né Luiz Cláudio Danilo? É verdade André A culinária da Odetina é uma culinária muito típica muito específica é uma culinária muito rica é uma culinária que foi poucas pessoas sabem mas foi muito influenciada pelos franceses e espanhóis que colonizaram aquela região ali foram os primeiros a colonizar aquela região ali na época do descobrimento então teve muita influência europeia né? Vamos dizer assim mas no nordeste a gente gosta muito de comidas quentes vamos dizer assim o nordeste ele é muito carnívoro ele é carnívoro por natureza então particularmente toda a culinária nordestina ela é baseada em carne então a gente tem algumas aí tradicionais que de vez em quando a gente faz em casa para os amigos e também para matar um pouco da saudade do nordeste a gente faz rabada buchada de bode enfim essas comidas aí que nem todo mundo consegue comer porque geralmente são comidas fortes né? mas são algumas das mais tradicionais polenta enfim porque se tem uma coisa André que o povo nordestino gosta é de comer o nordestino ele considera o momento da alimentação como um momento sagrado porque é o momento de reunir as pessoas então na verdade o alimento do nordeste é tido como uma forma de atrair as pessoas para que naquele momento as pessoas se divirtam conversem em torno do alimento então o alimento é muito celebrado no nordeste em função disso também e no nordeste ainda mantém-se uma tradição que é sentar em volta da mesa tomar o café da manhã almoçar jantar com o pai e a mãe com os familiares que estão ali coisa que já me indicavam por aqui tem casos que não tem nem mesa mais para sentar exatamente essa é uma particularidade também que a gente ainda mantém vivo na região nordestina principalmente no interior nas capitais nem tanto porque elas estão sendo muito influenciadas por essa diversidade que está tomando conta do mundo mas no interior a gente ainda pode ver isso as pessoas elas levam muito a sério como eu falei a questão da alimentação em torno da mesa estamos ali com o pai com a mãe a gente ainda consegue ver naquelas regiões ainda o respeito que por exemplo que os filhos tem com os pais de tomarem bença bença pai bença mãe bença avô fazer oração em volta da mesa e sentarem que esse é o mais importante porque o nordestino preza muito sentar em torno da mesa a família em torno da mesa é um momento de consagração o nordestino é um povo que traz a religião muito forte é um povo que tem uma fé muito grande então eles acreditam que o momento que você senta em torno da mesa com a família é um momento de agradecimento por ter o alimento à mesa então o nordestino ele dá muito valor a isso se nós estamos tendo alimento é porque veio chuva e a chuva fez prover o alimento então nós temos que agradecer para que a gente continue tendo então esse é praticamente um ritual eu me recordo muito de quando eu era criança no nordeste desses momentos são os momentos que até hoje ficam marcados na minha mente é o momento das refeições porque era como se fosse realmente um ritual e aí quando a gente retorna hoje lá fazendo visita a gente eu particularmente fico feliz de ainda ver cenas como essa que como você falou é muito difícil a gente ver hoje aqui na região no sudeste é muito difícil a gente ver hoje antigamente as casas geralmente tinham aquelas mesas grandes na cozinha que era justamente para prover esses momentos e hoje a gente praticamente não vê mais essas mesas as pessoas têm tendência a comer sentada no sofá assistindo televisão ou uma comida rápida ou fast food enfim e a gente vai perdendo essas tradições que felizmente no nordeste ainda resiste ainda resiste aqui a gente não tem nem cozinha mas em casa às vezes tem gente que comenta a marmitex o lanche rápido e a cozinha está cada vez mais diminuindo está parecendo uma área de serviço tem cozinha que disputa com a área de serviço de um lado está o fogão e do outro está o máquina de lavar é um abraço aproveitando aí falando do nordestino pessoal do bairro do Bonfim aqui em Talvaté que é um bairro com característica nordestino muito forte tem bastante gente lá o Manuel Messias falou aí da buchada de bode a Claudinha Mel ela não esquece até hoje eu dei que comi a buchada de bode lá na festa nordestino lá do Tico feita pelo Tico muito saborosa pelo irmão dele lá também o Feio tem um restaurante sabor nordestino um abraço hoje mesmo eu ouvi e o Daniel está falando que é bom qualquer hora ele vai para um almoço para a Naga Talvaté para a gente recordar as coisas boas da terrinha e tem um costela também nossa tem tanta gente lá no Bonfim nordestino cozinha bem nossa tem um povo bom cebolinha tem um povo bom você falou da fé do nordestino de onde vem essa fé a gente vê aí quando chega o dia de São José uma manifestação muito grande e quando chega o dia de São Francisco outra manifestação muito grande Juazeiro do Norte atrai milhares de pessoas tem a cidade de São Francisco também aí que atrai muita gente de onde vem essa fé nordestina tão forte? eu vejo que essa fé nordestina vem justamente dessa força que ele tem de transformar o sofrimento em esperança então a fé do nordestino ele vem sempre na esperança de dias melhores basicamente é isso então o nordeste historicamente é uma região onde nós temos uma seca muito grande e o nordeste para sobreviver ele precisa da chuva a chuva basicamente é o que alimenta toda a agricultura enfim toda a subsistência e quando falta chuva falta tudo mas aí que vem a força do nordestino que é um povo que tinha todas as condições para ser um povo lamentador um povo sofredor um povo que se diminui diante da situação mas não ele prefere acreditar que aquela situação vai melhorar que aquela situação pode melhorar e que ele espera que amanhã seja um dia diferente então isso a fé nordestina ela vem dessa força dessa esperança como eu falei mais uma vez a palavra esperança dessa esperança de que amanhã vai ser melhor de que amanhã pode ser melhor então isso é uma das coisas bonitas que a gente vê no povo nordestino essa esperança de nunca desistir de sempre pensar que amanhã vai ser melhor então a gente vê por exemplo essas festas são datas comemorativas importantes no nordeste o dia de São José por exemplo é comemorado com muita fé com muita devoção porque é o santo que provém a chuva que provém a fatura na lavoura então o povo nordestino entende que essa celebração essa devoção é uma forma de agradecimento a São José pela intercessão para que venha a chuva para que venha a lavoura então é um povo que traz essa força de fé muito forte no coração e a gente consegue ver traduzida no rosto no olhar então para eu que acompanhei que acompanhava por exemplo esses rituais de festejo no nordeste de São José a gente vê por exemplo os momentos de novenas de orações a São José a devoção no rosto das pessoas é algo que emociona porque a gente vê que aquela fé que aquela esperança ela é verdadeira ela vem do coração então essa fé André eu acho que ela vem da esperança que o nordestino tem de que amanhã vai ser melhor que amanhã pode ser melhor é nessa esperança que Frei Damião e Padre Cícero ganharam força e se tornaram verdadeiros santos populares do nordeste mesmo tendo dificuldade da própria igreja católica no caso reconhecê-los como tal exatamente André exatamente Frei Damião é típico para quem conhece um pouco a história do Frei Damião realmente ele não tinha apoio nem da igreja católica mas ele influenciado inclusive pela fé do nordestino ele via que era possível que ele precisava fortalecer aquele povo e não à toa se tornou um dos grandes líderes da região nordestina ali e hoje Irmã Dulce também Irmã Dulce exatamente Irmã Dulce exatamente porque foram povos assim que conseguiram centralizar muito bem toda essa fé toda essa força que veio do povo é importante ressaltar isso eles só perdão eles só se tornaram essas referências porque eles conseguiram absorver essa força que veio do povo e conseguiram sentir que o povo precisava dessa liderança então realmente tudo isso que eles foram que eles representam no caso do Frei Damião foi consagrado é considerado respeitável pelo povo nordestino como um santo por tudo que fez em vida pelo nordeste em vida pela região nordestina ali e pós vida pela fé pela esperança que o povo nordestino depositou nele então esses são líderes que conseguiram canalizar toda essa energia que veio do povo e conseguiram colocar isso em prática então eu gostaria que você apresentasse ao nosso público mais uma obra para a gente mostrar a força a pujança desse povo nordestino tão querido exatamente aí eu trouxe algumas coisinhas aqui de Patativa da Saré sempre um poeta que é muito lembrado quando a gente fala de cultura nordestina os poetas nordestinos André eles têm uma grande importância dentro da cultura do Brasil que a gente não tem todo o conhecimento mas através das poesias nordestinas muita coisa da cultura brasileira foi criada veio provindo da cultura nordestina dos grandes poetas então na música por exemplo grandes músicas de Luiz Gonzaga por exemplo foram traduzidas de letras por exemplo de Patativa da Saré então a Luiz Gonzaga foi um dos grandes estudiosos de Patativa da Saré e conseguiu transformar em música muito dos versos que ele fez então vamos fazer mais uma aqui um pedacinho de literatura de cordel em homenagem aqui ao nordeste vamos ver mais uma aqui essa é do Braulo Bessa o Braulo Bessa está fazendo um grande sucesso aí na TV trazendo essa cultura nordestina no novo formato e ele tem trazido muitas coisas interessantes aí tem um trechinho de uma poesia dele aqui vamos lá sou gibão do vaqueiro do cuscuz sou rapadura sou vida difícil e dura sou nordeste brasileiro sou cantador sou violeiro sou alegria ao chover sou doutor sem saber ler sou rico sem ser grafino quanto mais sou nordestino tenho mais orgulho de ser da minha cabeça chata do meu sotaque arrastado do nosso solo rachado dessa gente maltratada quase sempre injustiçada acostumada a sofrer mas mesmo nesse padecer eu sou feliz desde menino quanto mais sou nordestino mais orgulho tenho de ser terra cultura viva chico anísio gozagão renato aragão ariana e patativa gente boa criativa isso só me dá prazer e hoje mais uma vez eu quero dizer muito obrigado ao destino quanto mais sou nordestino mais tenho orgulho de ser brauso nessa olha que bacana gente a gente conhecendo um pouco da essência da força da palavra do homem nordestino do escritor nordestino do artista nordestino aqui sintetizada pela participação do nosso querido Manuel Messias que também fez uma obra aqui de teatro em Taubaté partindo dessa composição do estudo do trabalho do grande Luiz Gonzaga como você citou o Braulio tendo ele também como referência para poder fazer as suas composições você também fez uma peça de teatro chamada Légua Tirana exatamente fizemos essa peça quase 10 anos atrás baseada na obra de Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga ele foi realmente conhecido na música como músico mas ele foi um grande estudioso da cultura nordestina ele conseguiu por exemplo estudar poetas não tão conhecidos na cultura nordestina do Brasil e conseguiu trazer esses poetas a serem conhecidos através de suas músicas porque ele sentia que a cultura nordestina era muito rica mas era muito pouco divulgada então ele conseguiu trazer esses artistas menos conhecidos através das leis das suas músicas então a gente fez realmente esse espetáculo como uma forma de homenagear Luiz Gonzaga ele sempre foi um grande estudioso da obra de Luiz Gonzaga em todos os sentidos e nos meus estudos eu senti que ficou faltando para o Luiz Gonzaga completar a sua obra mostrar realmente o que ele queria através de suas músicas Luiz Gonzaga ele não queria simplesmente ser um artista ele não queria simplesmente cantar ele queria na verdade mostrar o nordeste para o Brasil Luiz Gonzaga ele foi muito político ele queria algo melhor para o nordeste ele sentia que o nordeste por exemplo tinha muito pouco investimento ele cobrava isso dos políticos na época Luiz Gonzaga veio para a região sudeste se fortaleceu se consagrou como um grande artista e voltou para o nordeste para cumprir a sua missão na sua terra natal o Exu ele voltou para lá porque ele queria levar paz para quem não conhece muito bem o Luiz Gonzaga a grande missão que o Luiz Gonzaga tinha e foi por isso que ele voltou para o Exu foi acabar com a guerra que existia na cidade ele queria trazer paz para o Exu duas famílias grandes duas famílias ricas da cidade viviam em pé de guerra e ele não queria morrer vendo aquela guerra ele queria que aquela guerra acabasse e aquela guerra foi alimentada através de gerações das famílias e ele após ter sido consagrado ele voltou para lá com essa missão eu quero levar paz para a minha cidade eu quero que a minha cidade tenha paz então ele queria muito mais com a sua obra ele não queria simplesmente recantar ele queria mostrar o nordeste isso ele conseguiu se hoje o nordeste é conhecido em todo o Brasil é conhecido em todo o mundo muito se deram ao Luiz Gonzaga que cantou traduziu o nordeste que até então era esquecido o estado era esquecido no nosso mapa e foi conhecido através de o Luiz Gonzaga não só ele mas ele sim digamos que ele tem uma importância uma relevância muito grande em função da forma como ele trouxe o nordeste a partir de Luiz Gonzaga a gente consegue o nordeste de uma outra forma com outro olhar quer dizer o Luiz Gonzaga se a gente for comparar hoje tudo que nós estamos discutindo a respeito de eleições ele foi o grande político que conseguiu fazer essa unificação do nordeste e também não só unificar ali as regiões do nordeste todo mundo tem uma identidade mas também com que as outras regiões conseguissem enxergar o nordeste também se identificar como sendo parte do povo brasileiro exatamente perfeita a sua colocação então um dos grandes desejos do Luiz Gonzaga era isso o nordeste sempre foi sempre teve por exemplo sempre foi um estado muito assolado pelo coronelismo por exemplo então geralmente as pessoas com mais dinheiro com mais condições social no nordeste elas tem uma tendência a criar esse símbolo de coronelismo e isso sempre hostilizou as classes mais pobres então a forma de controle social a forma de vamos dizer assim das classes mais ricas se sobressaíram do nordeste é através sempre foi historicamente através do coronelismo Luiz Gonzaga por exemplo saiu de Exu através desse sistema praticamente foi expulso de sua cidade natal porque o coronel da cidade ali não concordava com a posição dele enfim praticamente foi expulso e ele saiu da sua região e quando voltou para lá ele voltou com essa missão realmente de unificar duas coisas o Luiz Gonzaga fez muito bem com o nordestino a primeira delas foi fazer com que o nordestino se sentisse orgulho de ser nordestino eu acho que depois de Luiz Gonzaga o nordestino conseguiu se ver como a importância que ele realmente tem dentro do cenário e a segunda coisa foi isso que você falou que foi a questão da união é para quem estuda para quem estudou a vida de Luiz Gonzaga ver que no final da vida dele ele consegue ter essa satisfação de ter conseguido por exemplo na cidade dele em Exu ter conseguido trazer essa paz com toda a influência que ele teve e politicamente na região nordeste ele conseguiu conversar com as várias vertentes e a gente hoje está vendo um período eleitoral no Brasil é onde a gente está infelizmente vendo essa intolerância imperando reinando e eu lembro que um dos últimos estudos que eu fiz sobre o final da vida do Luiz Gonzaga foi ele realmente fazendo uma viagem por todo o nordeste aproveitando a influência que ele tinha como artista para trazerem os políticos para conversarem sobre o nordeste independente da cidade independente do estado da região para que esses políticos buscassem uma união em prol do nordeste isso ele fez várias vezes esse trabalho que o Luiz Gonzaga fez politicamente é muito pouco conhecido mas ele fez muito muito lá no nordeste porque ele queria justamente isso o nordeste forte em todos os sentidos o nordeste que pudesse que pudesse se autossustentar sem depender da região sudeste isso é uma bandeira que ele sempre levantou também inclusive em muitas músicas dele ele deixa claro isso o nordeste não quer esmola o nordeste não precisa de esmola o nordeste tem potencial ele só precisa de investimento isso o Luiz Gonzaga falava na década de 40 infelizmente a gente vê que essa realidade impera até hoje ele sempre falou isso o povo nordeste não quer e não precisa de esmola das outras regiões nós só precisamos de condições para a subsistência então isso foi um trabalho lindo que o Luiz Gonzaga fez nesse sentido de união e é interessante se a gente fazer uma análise uma comparação com outra lenda nordestina que é Lampião Lampião usou das armas e do medo para poder atender os interesses ou conquistar o que ele queria e o Luiz Gonzaga não o Luiz Gonzaga usou aí de ferramentas a musicalidade a dança exatamente como você falou são ferramentas Lampião até hoje no nordeste existe essa existem pessoas que ainda estudam e vê Lampião como um bandido existem pessoas que vêem ele como 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 mocinho um hobby que queria tirar do zigo para entregar para os pobres mas enfim como você falou André são conceitos de ferramentas Luiz Gonzaga ele teve a mesma revolta que a princípio Lampião também teve quem estudou um pouco de história sabe que Lampião começou a fazer tudo isso em função de uma revolta que ele sentiu daquele sistema social que o nordeste vivia questão do coronelismo como eu falei os coronéis comandarem tudo ali a região explorando os mais pobres com toda a riqueza concentrada nos coronéis e Lampião se revoltou contra isso independente da forma da forma como ele escolheu para se revoltar Luiz Gonzaga escolheu a arte ele viu toda aquela estrutura humilhante aquela estrutura separatista ou seja ricos de um lado os pobres de outro e ele viu que ele podia fazer alguma coisa e como você bem falou ele usou a poesia ele sentia que se ele fosse um grande artista ele conseguiria alegrar o povo se ele tivesse uma grande influência ele poderia conversar com todas as classes sociais e foi isso que ele fez quando ele saiu de Exu por exemplo ele não conseguia conversar com os coronéis porque ninguém respeitava ele a princípio ele não era ninguém e quando ele voltou já com um cantor consagrado ele conseguia ter acesso a todas essas classes e aí ele falou o que justamente ele queria que era unir então como você falou ele usou a arte ele usou a linguagem universal que é a música a música é uma linguagem universal simplesmente para colocar todas as ideias que ele tinha em relação ao Luiz Gonzaga e é bonito analisar isso na história do Luiz Gonzaga porque a princípio parece que o que ele sempre quis foi paz e como a gente está vivendo um momento tão delicado hoje a gente vê que aquela ideologia que ele tinha lá na década de 40 30 40 ela ainda está necessária no dia de hoje eu acho que a palavra paz simboliza muito o que o Luiz Gonzaga queria o que ele buscou a vida inteira e o que a gente precisa hoje inclusive tristemente vemos e lemos porque não somos cegos também gente aqui da nossa cidade aqui do nosso estado defendendo a separação de novo assim como foi em 2014 do resto do país do nordeste exatamente essa é uma história que geralmente a gente vê sendo recorrente a gente sempre vê essa história voltando à pauta em épocas eleitorais pelos eleitorais a gente vê mas tudo isso é fruto da falta de informação de história das pessoas conhecerem um pouco mais a história do nosso país saber que a separação ela nunca vai trazer algo bom para ninguém é lógico que todo mundo é livre independente para ter suas opiniões mas primeiro é preciso a gente ter também um pouco de responsabilidade com as nossas opiniões porque a gente sabe que dependendo da posição que você ocupa você pode influenciar demais pessoas que de repente podem ter em você uma referência então eu só acho que a gente precisa ter um pouco de cautela em tudo que a gente faz em tudo que a gente fala em tudo que a gente escreve porque acima de tudo a gente tem que entender que a gente precisa ter respeito respeito é uma palavra muito forte que a gente precisa entender principalmente nesse momento delicado que nós estamos vivendo respeito à diversidade respeito às opiniões eu não preciso pensar igual a outra pessoa mas eu preciso respeitar na sua opinião na sua decisão enfim então aproveitando desse momento eu acho que o recado é esse fica essa preocupação que a gente deixa aqui de muito cuidado com o respeito com o que você vai motivar a gente está realmente vivendo um momento delicado onde a gente precisa ter essa cautela essa separação do Nordeste é mais um exemplo que a gente infelizmente a gente vê da intolerância da incapacidade que as pessoas têm de se entenderem como um país o Brasil se ele é um país reconhecido hoje se ele é um país forte isso se deve à união do país não único e exclusivamente de um Estado então eu acho que quando a gente fala em separação primeiro a gente está ofendendo os nossos irmãos por exemplo eu me coloco como o Nordeste porque particularmente quando a gente propõe uma separação a gente está dizendo que a gente é melhor do que aquela outra região então nós não aceitamos nós queremos eu acho que não é isso que vai tornar o Brasil um país forte um país com hegemonia tanto internamente como internacionalmente e para a gente entender o nosso país nós temos que estudar história principalmente agora nunca foi tão importante a gente recorrer aos livros históricos e entender a essência da nossa cultura e é dentro desse aspecto como eu disse logo no começo que o nosso programa está sendo homenagem também ao mestre Moa do Catender que foi assassinado agora na madrugada da segunda-feira na Bahia em Salvador simplesmente por intolerância política eu gostaria que o Jefim colocasse no ar agora para a gente um vídeo onde o mestre Moa fala da importância da nossa cultura preste muito bem atenção no recado que ele dá com a força do seu berimbau pra te bem sua cultura é pra te bem sua cultura porque ela é um bem se você não cuidar dela você não será ninguém quem plantou teve o cuidado de deixar pra quem convém belos frutos dessa água que alimentam muito bem e a nossa vai além com as histórias que contém no corpo de quem merece ela faz a sua lei ela toca ela canta ela joga muito bem camarade viva meu Deus viva meu Deus viva meu Mestre viva meu Mestre você não quer que me ensinou a capoeira e a capoeira Então vocês viram e ouviram o que o mestre Moa através da força da capoeira, da força do berimbau, fala a respeito da cultura, a gente sem cultura, a gente não é ninguém, né? Com certeza, Adriel, peço desculpas a vocês, que realmente emociona a gente pensar que a gente está em 2018 e que a gente vê uma pessoa perdendo a vida em função da intolerância, eu acho que é inadmissível, a gente não pode entender isso como uma coisa normal, nós precisamos repensar a sociedade, repensar a forma como a gente vive, nós estamos vivendo a princípio numa democracia, mas analisando a gente vê que é uma democracia velada, onde algum grupo, um determinado grupo quer defender suas opiniões a qualquer custo, isso não é admissível, uma pessoa não pode perder a vida em função de pensar diferente de outro, enfim, de ter uma posição política, parte da área diferente, eu acho que a gente ainda tem que entender que o respeito acima de tudo é o que vai manter a sociedade. Então, é triste, a gente hoje no dia do nordestino, comemorando essa data que é uma data na verdade festiva, a princípio aqui no estado de São Paulo, homenageando essa classe que veio do nordeste pra ajudar a fazer São Paulo, o nordestino, praticamente ele ajudou a construir São Paulo e por isso São Paulo tem esse reconhecimento, isso é uma coisa bonita de se ver, né? Não só ajudou, né? Protagonizou, né? Protagonizou muito mais do que ajudar, né? Exatamente, perfeito. Então, a gente entristece o nosso coração, por um lado, de ver uma situação como essa, né? A gente está falando da morte de uma pessoa, né? Em função de uma ideologia diferente, né? É triste isso. Então, vamos exaltar o nordeste, né? Exaltar esse povo tão querido, parece que você trouxe aí algo a respeito disso, né? Ah tá, tem que ter várias coisas aqui. É, pois é. A gente trouxe um pouquinho aqui de poesia, né? Pra alegrar, pra marcar esse dia, né? Lembramos aí, a gente está falando em questões políticas, né? E a gente fala de várias figuras importantes nordestes, só registrando aqui dentro do contexto histórico, o nosso primeiro presidente, né? Marechal Deodoro da Fonseca, era um nordestino, né? De Alagoas. Então, o primeiro presidente do Brasil foi um nordestino, Marechal Deodoro da Fonseca, né? Já que a gente está falando aí de nordestino, a gente está dentro de um contexto político, então acho que vale a pena registrar esse fato aí. Vamos um pouquinho mais de poesia aqui? Deixa eu ver uma aqui em homenagem ao nordeste. Vamos lá. De um poeta chamado Luiz Gonzaga de Moura, tá? Não é o nosso Luiz Gonzaga de Moura, mas é um poeta aqui do nordeste chamado Luiz Gonzaga de Moura. E aí ele faz uma exatuação ao nordeste da seguinte forma. Eita, nordeste da peste, mesmo com toda seca, abandono e solidão, talvez pouca gente perceba que teu mapa aproximado tem forma de coração. E se dizem que temos pobreza e atribuem à natureza, contra isso eu digo não. Na verdade temos fartura do petróleo ao algodão. Isso prova que temos riqueza embaixo e em cima do chão. Procure aí por fora cabra que acorda antes da aurora e da enxada lança-mão. Procure mulher com dez filhos que quanto a palma alimenta, bebe leito de jumenta e nenhum dá paladrão. Procure aí por fora quem melhor a gente canta, quem melhor a gente dança, chote, chachá de baião. Procure no mundo uma cidade com a beleza e a claridade do luar do meu sertão. Luiz Gonzaga de Moura. Mais um pouquinho aí de poesia nordestina. Quer dizer, de Luiz Gonzaga para Luiz Gonzaga, o nordeste é rico e forte aí, né? Exatamente. Em nomes, em personagens que marcam essa história, né, Messias? Exatamente. Nós temos aí, André, nós podemos ver as grandes referências nordestina, né, depois de Luiz Gonzaga aí, que a gente consegue ver com um pouco mais, assim, de força toda essa potência nordestina. Na política, na música, na poesia, na teledramaturgia, né, Agnaldo Silva, por exemplo, um dos grandes armaturnos, né, da teledramaturgia brasileira que a gente tem ao nordestino. Então, a gente consegue ver que a gente, na música, né, a música nem se fala, né, grandes poetas que a gente tem na música também, provínios do nordeste. Então, isso provém justamente da diversidade, né, nós estamos falando em respeito e intolerância. Toda essa riqueza cultural que veio do nordeste e se espalhou por todo o país, acho que celebra a diversidade. É a forma da gente contemplar, da gente celebrar essa diversidade, né. Então, nós temos aí grandes poetas, expoentes, né, da cultura nordestina em todos os segmentos aí. Então, para a gente terminar, vamos fazer igual o jogral, né, que a gente aprende na escola também, com uma única palavra, eu gostaria que você definisse o Maranhão. Maranhão, felicidade. Alagoas. Alagoas, alegria. Bahia. Bahia, festa. Ceará. Ceará, calor. Paraíba. Paraíba, comida. Pernambuco. Pernambuco, frevo. Dança. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, praia. Sergipe. Sergipe, Sergipe. Festa também, André. Vamos embora? Não, não vou esquecer do Piauí, que é só terra natal. O Piauí, acho que festa também, não tem outra palavra que resume melhor o Piauí do que festa, né. Messias, muito obrigado por estar conosco nesse Dia do Nordestino e por representar esse povo que, como eu disse, protagoniza, protagoniza e protagonizou sempre a história do nosso país. É, André, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui num dia tão especial, me sinto lisonjeado, né, acho que eu aqui estou recebendo homenagem pra mim, mas pra todos os nordestinos que vivem aqui, não só aqui em Taubaté, na cidade de Taubaté, mas em todo o estado de São Paulo. Então, a gente, né, a gente fala de intolerância, mas a gente tem que falar das coisas boas também, né, eu particularmente só tenho a agradecer, vim muito cedo do Nordeste pra cá, com 7 anos de idade e fui muito bem recebido, né, na região Sudeste, né, então a gente tem que deixar isso bem claro também. A tolerância, ela existe, mas ela não é de forma nenhuma generalizada, isso a gente precisa deixar bem claro, né. O pessoal do Sul, eles também recebem muito bem as pessoas, né, esses casos que acontecem, infelizmente, são casos isolados, que entristecem, que deixam a gente triste, mas não é um caso da gente generalizar, né, o estado de São Paulo sempre recebeu o Nordeste de braços abertos, independente desses casos isolados que aconteçam, então a gente precisa agradecer também a SRG por nos receber de uma forma tão cariosa e nos possibilitar ter um crescimento, né, na vida. Manoel Messias, ator, diretor de teatro, influenciador digital, né, muito obrigado, analista social por participar com a gente aqui desse dia 8 de outubro, dia do Nordestino, aqui no nosso programa das 6. A toda nossa equipe também, muito obrigado e a você que nos acompanha, nossos agradecimentos e convidando pra amanhã estar conosco novamente às 18 horas. Daqui a pouquinho, 19h30, Pedro Luiz e Guilherme Belisky, aqui também na nossa TV Cidade. Então, até amanhã!